A diversão dos chineses pelo chá não se singe à bebida em si, pois abrange também todos os objetos e ambiâncias relacionados com o seu consumo. Em utilizando o tê como tubar, uma pequena folha de tê establida um bom de comunicação e de diálogos entre a China e o mundo. O chinesse tê se transportou desde o século XVII no século XVII no porto, sobre a Seidenstrasse e por chão, para a Europa. Com a gordura ou com a flor e aromão, tê de China tem muita inteligência e bem-vinda. A partir daquele que o bebê de bebê, a bebê de bebê de bebê em Alemanha também tem muito com a comida saudável e desejo de crescer. O té é uma hierba que cresce no norte da Argentina, e também se toma muito em Uruguai, no sul do Brasil, um pouco em Chile. Geralmente se coloca assim, se coloca mais, porque se chama quase até cima. E depois se tem que fazer assim, como para tirar o polvo. Bom, a próxima parte é inclinar um pouco a parte da hierba, colocar um pouco de água. E depois se coloca isso que se chama bombinha, está aí em um rincão, e depois simplesmente se toma. Os Marocais usam três dapos de dapos de dapos. Uma taxa muito boa é a sua palestra de dapos de dapos. Os Marocais nos e Latins da Méditerranéais são os mesmos, e comem a um riqueza. A milha anos atrás, a tea famosa foi apoiada à Japan. E margem da Méditerranéia romântico e a uma temência do espaço assim. O que é o que é o que é? O que é diferente do serviço da mesa e do serviço do serviço. Em Rádio, eles gostam de um forte cheiro de chai. Para o chai, eles pedem uma bebida ou uma bebida. Assim, a bebida de chai significa e picar, e a comer. O que é o que é o que é o que é? Nós estamos com a China, 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 com a China. Embora não seja do conhecimento geral, Portugal afastava em parte da história da difusão do chá no mundo, tendo sido historicamente um dos primeiros países europeus a tomar contato com esta bebida no Oriente. Beber chá estando na China representa para mim, além de uma oportunidade de explorar um gosto pessoal, também uma janela para melhor conhecer esta cultura e o seu povo. Em ancient times, Chinese tea traveled to different corners of the world through routes like the ancient Silk Road and the ancient Tea Horse Road. Today, it still serves as an important bond between China and the rest of the world and between the past and the present.